Para 2021, Tiago já fechou todos os contratos de uma feira regional realizada em Goiânia, que atrai lojistas de Brasília e outros 12 estados. Em 2020, ela não aconteceu e trouxe um prejuízo enorme para a cidade, principalmente para a rede de hotelaria e turismo. Na feira, nas últimas edições, nós escrevemos em pedido para o semestre, em cada feira, na média de 74 milhões de reais. Coisa que o representante, indo na loja do cliente, visitando, ele talvez não consiga esse número que nós conseguimos. São cerca de 1.500 lojistas que vêm à cidade realizar compras de calçados, relogioaria, perfumaria, confecção, além de cama, mesa e banho. Tiago disse que a 12ª edição está marcada para janeiro. A expectativa é que mesmo que a vacina contra a Covid-19 não tenha chegado, o evento possa acontecer. Nós temos que olhar com carinho para a nossa área de turismo, e viabilizar os protocolos para que a gente com segurança consiga fazer o evento e proporcionando que a cadeia produtiva programe seus pedidos. A recuperação do mercado do turismo de negócios e eventos está entre os vários desafios que precisam ser superados por quem vai administrar Goiânia no ano que vem. O presidente da FEComércio destaca que, apesar das outras áreas da economia terem começado a andar, esse setor ainda engatinha e com muita dificuldade. Quando a gente fala em eventos, às vezes a gente fica na cabeça dos grandes eventos, grandes shows. Não, evento vai das casas de aniversário de criança, das casas de festas, e aí a gente está falando de garçom, de mestre, de fotógrafo, de manobrista, de cozinheiro, de pessoal de limpeza. São pessoas que não têm vínculo empregatício com as casas de evento, porque são freelancers, e que não estão no registro de um desempregado, não estão recebendo, de repente, a bolsa de apoio, e perdeu totalmente a sua renda e não conseguiu retornar ainda. E entre as ações para a melhora da economia em Goiânia, se destaca a atenção que o próximo prefeito da cidade deve ter com as empresas. Muitas estão deixando a capital e indo para o interior por falta de incentivos. Marcelo Baiocchi explica que o fim do auxílio emergencial vai trazer um rombo para o comércio, e isso precisa de uma solução definitiva, que está na geração de empregos. O investimento em polos industriais é fundamental. Até poucos anos atrás, Goiânia ficava com 25% do bolo do ICMS que era arrecadado. Hoje, Goiânia arrecada, se não me engano, menos de 16%. Precisa investir na regulação tributária, facilitar para que os empreendedores venham, precisa alterar a legislação da própria forma com que as empresas possam se instalar no município. E, acima de tudo, o que toda empresa busca é uma cidade atrativa aos investimentos. O fortalecimento dos negócios de turismo e eventos, a chegada de novas indústrias, tudo isso vai refletir na manutenção do microempresário. Gente como a Kelly. Foram anos trabalhando com bolos em casa, mas com a pandemia, foi preciso inovar. Ela começou a oferecer para os clientes o copo da felicidade. Esse potinho aí com creme de avelã, creme branco e brownie. Do nada, de repente, as pessoas em casa, eu acho que dava mais vontade de comer doce, e começaram a mandar mensagem, sabe, mandar mensagem, pedindo, pedindo. E foi aumentando, 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 e lá em casa já não estava dando mais certo. E foi justamente num período em que o comércio estava todo fechado, que a Kelly criou coragem para realizar um sonho que ela tinha há pelo menos três anos. E aí, foi literalmente um passo para ela abrir a própria loja. As pessoas com um ponto fixo, né, elas passam na avenida, vê, tem curiosidade, entra e compra. Muito mais movimento. Só ela e o marido Antônio trabalham na empresa. Ele, inclusive, deixou a antiga profissão. Eu era protético, né, trabalhava com prótese dentária. E agora, com a loja que a gente abriu a loja, né, graças a Deus está indo bem, a gente está bem otimista. E se a economia favorecer o casal, vai favorecer mais gente também, com a geração de empregos. A gente quer montar uma equipe, né, para a gente estar aí atendendo todo mundo, né. Nós defendemos que o próximo prefeito tenha este foco, um foco em gerar empregos, em gerar desenvolvimento.